Já se aposta o melhor que aconteceu Rendi no espaço, ele experimenta Conheço as mesmas tuas almas pra matar o irmão Do outro voto, na coração, por dentro Do outro dia Levei muito tempo pra escrever Mas espero que recebas essa mensagem Poetas do Bairro 5 Eu tô na city, baby Só liguei pra te avisar que eu tô na town Lembrei que foi aqui onde te encontrei Pela primeira vez E não resisti, oh bem Depois de tudo que tivemos eu decidi voltar Foi bom, foi bom, é bonito, não devemos acabar Então trouxe essa mensagem, yaf Eu não tive coragem, entramos juntos nessa viagem Era pra amor, mas de sacanagem, yaf Não, 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 não Eu quis tanto essa relação Mulher como tu é ouro E tu faz do tesouro Que eu salvaguardem no meu coração Sei lá, talvez seja pra ser, talvez não Vou viver seguindo o coração Eu sei lá, não O seu amor não precisa de explicação Oh, 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 oh Tu, tu, tu sem um dos Já faz o futuro tão perfeito pra mim Se você sentam linda Vem, 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 vem Diz de uma vez, porque se vai e vem só pior Coração vai ter noventa mil, one are you for real, girl Nós no edredom, teu toque sutil Só me diz o que queres, dão-me das voltas Somos atos pra deixarmos fontes soltas Fá do teu cheiro louco por cachos Eu procuro em outras, mas eu não acho Não me importa o tempo mais Só você me está com uma levada Carinhosa, doideira a noite inteira Mas tu me amavas da tua maneira Eu sinto falta das nossas besteiras E agora escrevo essa mensagem pra dizer que eu não tô bem Cheirando a tua camisa, não consigo ficar sem o seu cheiro Tenho medo que esqueces de tudo Dá-me uma chance e vamos pra todo mundo Eu vou sentar gostoso, vas, esquece dos problemas Mas será que adianta recomeçar? Dá-me cinco motivos para acreditar Eu já tenho tudo pronto pra voltar a estar contigo Vejo os olhos, deixa eu mostrar que eu consigo Dessa vez eu não vou comparar o destino Diz-me vem agora que eu já tô com muito frio Espela, se consegue me entender Porque eu não vou poder explicar de outra forma Porque essa é a mensagem do dia Tu consegues me entender Vejo que já consegues me entender Isso me deixa happy Porque estamos em sintonia Já não me vejo contra não ser contigo, mulher Amém do que o sol é te aula Tô bem feliz por te ter Eu tive várias ilusões Contigo é diferente Não saís da minha mente Não saís da minha mente O teu passado não me importa, girl Pode até falar, não vamo ouvir É grande, meu filhinho por ti É, nem dá pra explicar o love Mas sinto as conexões no sexo Quando estamos nós os dois Quando estamos nós os dois Não sei por onde começar Só vou falar ou me calar É que isso tá me machucar Não sei, bebê, se eu vou aguentar Ficar aqui só pra te amar Por isso vou basar Pois não é fácil te amar Mas eu vou te superar Tô cansada de chorar Por isso vou me levantar Vou optar por outras vias Pois tu me ensinaste o que é cá Me é sozinha Até nossos corpos já não tem sintonia Tudo que disse agora eu acho que eu já devia Te dedico Me desculpa se eu prefiro melhor que eu falar E investir em som mais frio Sentimentos a salvar lá senti Baby, meu heart fica tão sombio A solidão me assombra tem tato Dura forte, ainda sinto o impacto Com tudo de um pouco pra baixo Mas ninguém se enquadra ao meu lado Até já pensé em que era cabeça Metteu o pé na fé e manda a tristeza embora Eu te separou Eu passei os tempos de me amar Mas eu me importe o que eu vou continuar Mas a tani, na ilha, na parte a bola Tô e a continha, eu sou o meu a Zalaki, Zendudo O amor, o amor Mas o mano tofia, como negra passa sentir Mensagens antigas, lá no meu fundo, não cabra de mim, baby Mas é, eu não sei, eu não vou, yeah Sou fanos do adrivela, fanda minha adrivela, tá botando, baby E tu no meu quarto be trap, trap tanta coisa que o nigga não esquece Toda tá-se a viver na minha mente, perfeita pra mim então apago o meu peste Então vem que eu quero dar tudo o que naquele tempo não me dei E hoje eu quero um nigga, sorrudo por tu tá comigo meu bem Passaram tantas na minha cama, nenhuma me engana Pois na madrugada eu tô numa comiga chama Então vem que eu quero dar tudo o que naquele tempo não me dei E hoje eu quero um nigga, sorrudo por tu tá comigo meu bem Se tu estiveres a me ouvir, não é amiga para mim Só pra gente se encontrar, ainda há tempo pra gente se amar Eu aprendi tanto contigo, preciso de ti aqui, olha só tu, dei sentido Em tudo que sou, pra estar contigo é bom, bom, bom Mando o endereço que eu vou ter contigo hoje Essa distância me ensinou Que nesse mundo és o farol Que meu guia vem da cor melanina Dessa vez ficas em cima Em cada detalhe meu tem muito sobre ti Em cada detalhe teu tem muito sobre mim Então esse não é o fim Então esse não é o fim Meu diz que não pensas Esse não é o fim Em nós há um tempo atrás Meu sonho vou até aí É o fim É o fim Então esse não é o fim